Música Henrique Terredor, vamos jogar E4 agora Bombeiro Militar Escreveu no Twitch Prime Também, valeu Bombeiro Militar Mais um sub hoje Vamos de Rossolimo B6, é? Fomos surpreendidos, vou tomar lá e jogar E5 Quem que assistiu o vídeo da trilha na fechada? Ideias parecidas aqui, agora eu quero jogar pra fixar esse ponto de C5 aqui, o quanto antes Ele quer jogar C4 de qualquer maneira, ainda assim é ruim pra ele Mas ele quer jogar C4, né? Acho que eu posso fazer esse aqui Quero fazer C4 aqui no próximo lance Geralmente vai pra C3 esse cavalo Eu tomo, né? Torrer 1 Porque se tomar em C4 ficou horrível, né? Meu Deus, meus olhos Olha a estrutura dele Jogada B2 Se trocassem as damas, tava ok pra ele, eu acho, né? Até Dama D5, ok Vou trazer minhas ações, né? Bspf4, parece bom aqui Esse aqui é o suave, né? C3 e puxar o cavalo pra D2 aqui depois C3, será que é muito lento C3? Não? Vou jogar esse mesmo Desenvolver Bspg3 e torre AD1 quero fazer Dama B5, C3 Não sei se tá tão bom assim, na verdade Tá, torre D4 tá vindo, né? Vou achitar um H5, H3 Quer tentar prender meu bispo aqui Mas eu defendo É, vocês tem que ter uma ideia Só que agora ele tá levando um cavalo D2 aqui já já na cabeça, né? Acho que vou jogar um Torre B1 passivo mesmo Pra jogar esse e tomar ali Grande Josué GMSP Valeu pelo sub Também no Twitch Prime, valeu Bom, tem um B3 aqui que eu não joguei, não sei porquê, né? No lance anterior Cavalo D2, ele quer jogar Torre D3 aqui, né? Caramba, ele tá escapando vivo ainda, que não acredito Como é que ele tá escapando com esses lances ruins? Ah, eu tenho o Torre D1 ganhando ali, né? Ah, eu tenho o Torre D1 ganhando ali, tá? Acho, né? Já não tenho certeza de mais nada E cavalo C4, né? Se rock, cavalo C4, né? Claro, né? Acho que eu ia se conseguir estabilizar daí Vai tentar esse lance aí, truqueiro Pensa aí agora com o bispo G5 vindo, mas não tem nada Tô tomando em C4 igual, né? Ah, eu tinha cavalo C4 direto, né? Que ameaçava um cavalo D6 aqui Bom Podia pensar agora, mas eu vou fazer Tacalo C4 ganha o peão, né? Torre D5 Ok, vamos estabilizar com o B3 aqui Vamos jogar um Dama F3 aqui Que tal? Descravamos Tô ameaçando um cavalo D3 em algum momento Tá pentelhando o cara, né? Ainda Deu uma B7 e cavalo E3 Acho que é bom Jogou esse, caramba Posso tomar, né? Talvez ED e cavalo D6 E... É pra tá ganhando isso aqui, né? Imagino Cavalo por E5 e cavalo B7 Ganhei uma peça Tem que tomar isso aí, né? Tá um pouco extremo Tô levando mate aqui na primeira fileira Não tô totalmente satisfeito aqui, não, viu? Mas agora C4 Acho que é forte Uma B4 levei, né? Tem o Torre D1 aqui? Tem um golpe que eu não tô vendo? Certeza que tem, né? Dama pro D6 ele vai jogar, né? Nossa Senhora Consegui ficar pior aqui Esse Bispo lixo aqui, né? Só me atrapalha agora 2C1 podia ser, né? Melhor Ah, tá aqui é F7 pelo menos, né? Ah Tinha que eu tinha Já ia pra empate forçar Ai, que cacilda Se quer meu tempo Tá, agora seguramos tudo aqui de boas Opa Tá Perigo imediato passou Ah, deixa eu dar mais 4 Vamos progredindo aqui Tá, vamos progredindo aqui Manter as damas o máximo possível Porque a rede dele tá estranha, né? Agora ele pegou a iniciativa de volta Eita, nós Voltei todas as peças, né? Vou chutar um F4 aqui Tá, ele vai... Tá intocável o meu peão pelo menos, né? G6 não vai dar certo, amigão Pode tirar o cavalinho da chuva, né? E agora? Ah, tem esse ainda Ah, desgraça Deixei o cara Respirar Dá progredir agora aqui, calmamente Subindo 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 Tchau. Progredindo aqui. Progresso é a palavra. Progresso é a palavra. Progresso é a palavra. Cuidado, maldito. Tenta fazer esse. Quase deu certo ali. Não tenho chance ainda aqui. Ai, agora vou perder meu peão já já ali. Maldito, erra as graças. Ganhamos. Mais uma série. Finais infinitos do Title Tuesday, hein? Série de finais infinitos. O BMS6 devia ter algum momento, né? Tinha vários afogamentos rolando, né? Vários afogamentos. Tinha com N如josa. Tinha com Nº 80. Tinha com Nº 80. Tinha com Nº 80. A CIDADE NO BRASIL